...valendo a disputa final de Cap 2, 2019! Alô, Fernandão! O foco, o som, o melhor som do Brasil! Segura, vai, vaso! Vai ter você me junte assim... Ele tá no foco, ele só tem 30 segundos A partir de agora começou a disputa final Começou a disputa final do roteiro em cavalos Estilo do Tiano e a burguesa! É a burguesa, a equipe do Leandrão Robinson Lapares E o dominei! Começou bem, começou bem, começou bem, Urba! Não é à toa que há 22 anos O supermercado, o bom retiro, patrocina o primeiro prêmio Por causa disso, ó Seu Alcides acredita que na FICAP 2019 Que é muita emoção Você vê uma disputa, pula, pula Ele não aceita ser derrotado E a burguesa ali, ó Imprimindo velocidade Imprimindo força Ó a altura que ele sobe do arreio cutiano Vamos aguardar os números! Obrigado, posto, paulisteiro Flávio, Flávio Leite Representando a parecida do tabuado Para a semana que vem, começa tudo mais uma vez Lá na nossa querida Paranaíba! Se ligando o bloco e vai embora, Flávio Flávio, é o Flávio que eu sei que está leite Representando a parecida, a parecida do tabuado Abrindo a porteira, Mustafa É Mustafa, cadê as palmas? A ele, a Roseta dele Olha que trabalho excepcional! Ele vai parar! Flávio, Flávio, a esposa que sobe E o seu dinheiro cresce! Gente, eu queria uma salva de palmas Tem que aplaudir esse goleiro em Cavalos Que goleiro em Cavalos lindo! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Que final é essa, meu amigo Urpa? É Copa Panther, Equipe Roseta, HMW Função No portal Castigo Farma E o trabalho de espora desse competidor Ele já foi campeão em Bilac, Lagoa Grande Tem mais de 100 mil reais em prêmio por isso Busca, incentiva o animal a corcoviar Aguardando os números 87,75 para ele Aê, não veio, não aguentou A festa da patroa finalizou o aluno Não aguentou Alô, Flávio, Carlinhos! Parabenizar o pessoal da organização da festa da patroa Que festa maravilhosa! Simbora então, Luiz Jernando! Bambuí, Bambuí é a cidade dele! Curumalte é a equipe do Leandrão! Vai embora, vai embora para a disputa final Vai embora para a disputa final Vai explorar a pele e a tessitosa Cadê a ciada? Luiz Jernando na disputa final Representando o Bambuí, Curumalte! Curumalte é a equipe do Leandrão! Disputa final, Tessinelli! Mais uma parada, mais uma parada, meu amigo Vurpa! Marcio Alessandri, você que é um apaixonado pelo rodeio cutiando Quem vai ser o campeão da FICAP, meu irmão? Olha o Curumalte, melhor cavalo de Ministrena! E o Luiz Fernando Anastácio, mineiro puro! Com que ele aproveita o cavalo, ele deixa o cavalo bailar, faz aquele movimento Oitenta e seis e setenta e cinco pra ele! Vai trabalhar o Inês Pereira da Silva! Sétima colocação pra ele, setenta e setenta e dois pontos! Cavalo sertão do Zé Ricardo, deu campeão no Diminópolis, um grande rodeio do Arreio E ele tá no blog! Vai pensando, vai minimetrando na disputa final, Copa Gamble! Equipe, você que abriu mais um molhadeiro pra disputa final, vai embora o Inês Pereira da Silva! Representando o Rio das Pedras, cadê as palmas a ele? Vai que é sua, molhadeiro! Vai que é sua, meu menino, Copa Gamble! Isso, gente! O pessoal tem que aplaudir os molhadeiros! O que incentiva o peão são as palmas de vocês! Comenta, burba! As palmas daqui, bancada da FICAP, então, olha o pulo aí, são os cinco quesitos que o juiz analisa O pulo, o coice, a agilidade, a velocidade e o sincronismo do competidor com o animal Olha como o sertão exige muito do Inês, e ele é ali, ó, buscando a montaria, buscando o título, movimento a movimento de perna! 86 e 25 pra ele! Marston, olha o carinho que ele vem torcendo, arrega a cavaleira, ele vem na sexta colocação Ele tava empatado com o Inês Pereira, esse cavalo fantástico, 90% da saída dele, ele coloca o competidor no chão Mas ele é um novo talento da equipe Rosetta, um grande campeão! Então vai pra cima aí, Igor Brito da Silva, o grande campeão brasileiro, representando o menino! Olha que trabalho excepcional, ninguém quer perder! A disputa final! Fantástico do Zé Ricardo Mazeto pra pegar! Mais uma parada que não é essa, burpa! Essa é a final dos meninos de camisa preta no ano de 2019 da FICAP, olha o fantástico, ó! Mostrando porque que ele derruba, porque que ele põe no chão, ó! Ele abre a roda, faz o giro e você confere de pertinho! Que disputa aqui da FICAP 2019! O cavalo de Rubinéia, três fronteiras e nossa querida Santana da Ponte Peça! Esse menino tem cinco motos e um carro, é um grande encontro! Ele vem na quinta colocação! Luiz Augusto de Morais! Ele representa em Corão, um abraço aos paranaenses, é gaúcha! É gaúcha, tropa do Leandrão, olha que trabalho perfeito! A história é cadenciada, a história é batida, puxada! Cadê uma salva de palmas? Uma salva de palmas pra pegar! E o final do rodeio! Pode acolher! Isso é a final do Coutinho em Santa Fé do Suluba! Mas o Alexandre a pergunta não quer calar! Quem vai levar uma montanha de real aqui de Santa Fé? Olha a gaúcha aí, ó! Como é uma grande ferramenta pro trabalho do competidor! E eu chamo atenção ali, ó! No arreio Coutinho, a altura que ele sobe, cada tapa que ele leva nas costas é pressão, é pulo, é agilidade, é velocidade! Oitenta e sete e vinte e cinco pra ele! O artista é o peão, o competidor! Nesse cavaleiro, é um dos cavaleiros mais competentes do Brasil e leva o nome de Santa Fé do Sul para o Brasil! No abrindo a porteira, o povo começa a fazer barulho! O povo começa a gritar! É o Antônio Calheiros a disputa final pra ele! Cadê o povo de Santa Fé do Sul? Cadê o povo de Santa Fé do Sul? Vai para os oito segundos, vai embora, Calheiros! Oito segundos, gravada! Rosenta, deu a petidosa pra quem é? Só quem gostou, bate o palme, grita aí! Quem será o campeão, hein, Murva? Rapaz, tá bonito de ver! E ele comemora, fica feliz ali, porque no primeiro dia ele teve uma contusão e seu amigo doutor Henrique Sinel Agostinelli, lá da Clínica Quarte, fez um bom trabalho! E olha o caleiro ali na disputa, ó! O Inhado mostrando porque ele é uma lenda do Arreio Coutiano! Fazendo um belíssimo trabalho de espora! A maior até agora do rodeio! 88 e 25 pra ele! O Inhado mostrando os momentos! Ana Paula Tordes, tudo bem? Que é a esposa do Tiba Alexandre! Ei, Guilhão! O Guilhão tá casado, viu Tiba? Ô, Tiba! É fácil não, né Tiba? Cadê a esposa? Vem, Tiba? Tá levando a família ou não? Cadê o Guilhão e o Guilhão para a bolsa? É fácil não, hein Tiba? Disputa final, Flávio Ganan de Balsamo! A Araglaia, equipe do Zé Ricardo Mazeto viajou! É pra disputa final, ó como pula a Araglaia! Olha que trabalho excepcional! A equipe do Zé Ricardo Mazeto matou uma senca, voltou! O Flávio, olha o meu nome, olha o Balsamo! O original do rodeio! Rapaz, o Flávio fica ali sem entender nada, ó! Esses bichos não dão seta, não avisa pra que lado que vai! Olha a Araglaia aí, ó, como que ela vê uma batida boa! A altura que sobe a anca dela e a distância que ela percorre com as patas dianteiras, ó! É isso que o juiz gosta de ver! E quando chega lá na cerca, ó, faltando um pouquinho pra completar 8, ela dá o break e não avisa pro lado que vai virar! Será que deu tempo, seu juiz? Sinal de positivo! Aguardando os números! Toda a segurança da nossa festa! Aos pagaqueiros! A vocês expositores! Que venha ficar aqui 2020! Essa vai ficando na história! Jones primeiro! Alô Rui! Como é que tá as coisas aí? Um abração pro Rui, pra toda a comissão, pra toda a nossa diretoria! Ele tá no porte! Abriu! É Pai Querer! É como pula o Pai Querer! É Pai Querer! É Pai Querer! É Pai Querer do Serriqueno Mazeto! O que você falou do Cavalo Pai Querer? Que disputa final! Ele leva o sangue do afamado Panther! Leva toda a genética do Cavalo, que leva o nome dessa Copa Hangler Equipe Roseto! Olha a altura que sobe o Pai Querer! Já bate! E ali é 1.200 quilos na munheca do competidor! E tenta cambiar! Tenta buscar o encaixe! Já era tarde! 2 e 30! É o Pai Querer do Serriqueno Mazeto! Segura a visão! Vai deixando saudades aqui no capítulo 2019! A lenda viva do Rodeio em Cavalo! A lenda viva Luiz Antônio do Nascimento! Vai embora Luiz Antônio do Nascimento! Foi assim que ele ganhou 53 pontos! Foi assim que ele foi campeão do Barretos! Foi assim que ele ganhou 38! Carroca Deus! Vamos pra ele! Trinta pra ele! Vai dar olho pra ele! Luiz Antônio do Nascimento! Pega o Nascimento! Pega o Nascimento! Toma! Fica a ap! O Macho Alexandre narrou com emoção! Porque sabe como foi esse encontro! Esse é um dos mais perfeitos da montaria do Rodeio em Cavalos! Trimuri pro Molde funciona! E é o conhecido maquininha por isso! Olha o sincronismo de espora dele! Junto com as patas dianteiras do animal! Neutralizando a batida desse Sub Zero! Que é um cavalo derrubador! Um cavalo complicado de montar! Oitenta e oito e vinte e cinco! Aô leizão! É sempre uma obra! Narrar montarias com Luiz Antônio do Nascimento! Grandes cavóis do Brasil! Santa Fé do Sul! Parabéns Luiz! Parabéns a vocês! Santa Fé do Sul! É uma cidade que eu considero que eu moro é parecida! Eu me considero muito aqui! Joguei vários tremos aqui! E... Pra quem foi a mostra, irmão? A montaria foi pra Deus! E todos vocês que estão na arquibancada! Quem gostou, levanta o braço lá em cima e bate na palma da mão aí!